Meu nome é Thayna Rodrigues da Cruz e eu sou gerente do relacionamento Pé Sem Dor. Eu sou a pessoa responsável por todos os clientes da Pé Sem Dor, desde o momento do primeiro contato até o retorno dele para efetuar compra ou necessidade de ajuste, informação sobre qualquer produto. Eu sou a pessoa que cuida da equipe, que cuida de todos os clientes. Eu tô na Pé Sem Dor tem sete anos, vai fazer oito agora e aí eu fui me desenvolvendo, nasceu o departamento relacionamento e aí eu fui crescendo junto com ele e hoje eu gerencio o departamento todinho. Somos em quase 50. Ai cara, é uma empresa que inova. Nunca é a mesma coisa, tudo muda toda hora, tem uma ideia nova, tem um projeto novo, porque é uma empresa que inova toda hora, então você participa disso e é gostoso. Cara, eu cresci muito aqui, assim, em todos os aspectos, mas sem dúvida foi o olhar com cuidado para o outro. Eu acho que como eu venho lidando com muita gente, empatia foi uma coisa que com certeza eu aprendi aqui dentro, porque você começa a se colocar no lugar do outro, não só do cliente, não só do colaborador que tá ali, mas no coletivo mesmo. A gente começa a trabalhar para que todo mundo funcione, para que todo um departamento, toda uma empresa, todo mundo caminhe junto e funcione. Ai, a gente vai estar fora, vai ser nível internacional. Eu vi a primeira unidade nascer, né, a primeira unidade própria, depois vieram as híbridas, depois vieram as franquias e aí agora tem as unidades móveis, então com certeza o próximo passo é expandir para fora do país.